Ainda existem refrigérios para a nossa alma, olha só. Eu já mostrei isso aqui, para mim essa é a verdadeira marcha para Jesus. É, Caio. É. Marcha para Jesus. Essa marcha Jesus... Olha isso. Jesus assiste com alegria. Essa é a marcha para Jesus. Vamos, meus filhos. Verdadeira marcha para Jesus. As marchas para Jesus que estão acontecendo no Brasil desde sempre são marchas para Estevam, marchas para políticos, marchas para troca de dinheiro, de favores e barganhas. Para A, B ou C. É, para corrupção, para Jesus. Jesus é um pretexto para reunir os otários, os patos. Os patos. Os patos. Os verdadeiros patos estão indo nessa. Estão indo nessa. Agora, olha só, quando o pato é um pato santo... É pato mesmo. É. Pato gente. Pato gente. O pato que só está querendo viver a natureza do seu caminho e não ficar embasbacado com milhos de ouro. Isso. Quer comer milho de verdade. De verdade. Olha só, essa é a verdadeira marcha para Jesus. Tudo que é espontâneo, tudo que é natural, tudo que é puro, tudo que é de louvor singelo e simples, ó, é marcha para Jesus. Amém. Pessoal fica pensando que Jesus está precisando que você vá a algum lugar para Ele ouvir louvores. Ele ouve o dia inteiro, olha só. Essa passarada, isso é que é o perfeito louvor. Louvor bacana, né? Bacana e de criança. Olha esse aí. O criador diz, ô, meu filho. É, passarinho para todo lado. E o perfeito louvor entre os humanos acontece a partir das crianças, né? Adulto para oferecer perfeito louvor a Deus, só quando o cara se converte de fato à consciência do que seja adorar a Deus em espírito e em sinceridade, em verdade e em lutez. O que é a coisa mais difícil que tem. Depois que você fica adulto e escravo das aparências, das reputações, das imagens, dos jeitos, das apresentações, fica muito difícil. A criança que não quer nem saber. A criança não está preocupada com a criança. E o resto da criação. Está aí. Marcha para Jesus. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você.